Tem gente ligando. Olá, bom dia. Quem fala? Bom dia. Como é seu nome? É Zé Carlos. Fala, Zé Carlos. O que você quer ouvir hoje, meu velho? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de ouvir a carta de Valdir, que estou olhando. Essa é pesada, não é? Mas tem duas cartas. Qual é a carta que você quer ouvir? Você quer ouvir a carta ou paixão de um homem? Porque tem aquela carta. É paixão de um homem. É paixão de um homem. Por favor, leva essa carta e entregue aquela ingrata. Essa é pesada. E eu gostaria também, eu gostaria também de mandar essa música para a Gleice, lá no Parque Vitória, no Parque Jair, e dizer para ela que a minha vida é igual a de um avião sem querosene, não consegue levantar voo. E eu sem ela não consigo levantar nada, viu? Tu está sem levantar as coisas sem ela, é? Sem ela. E ela te dá o que, rapaz? Ela te dá carinho, ela te dá amor, ela te dá o que? Me dá tudo, só não dá dinheiro, porque não tem. É verdade. Está ruim, né, mano, velho? Um abraço, Zé Carlos, vou tocar para você. Pode achar, está bom? Está bom, está legal, está bom. Valeu. Estou na televisão, viu? Estou na televisão. Está bom, brigadão, valeu, 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 meu cumpade. É, rapaz, Zé Carlos disse que não levanta nada se é mulher. Oi, bom dia. Alô, bom dia, meu. Quem fala, meu velho? Aqui é o Manuel. Fala, Manuel, qual bairro você está? A vez eu estou aqui no Renascente trabalhando, te ouvindo, te vendo. Obrigado, meu velho. Mas onde é que é? Portaria ou o quê? Portaria. Eu sou a gente de portaria. Tem muita mulher boa aí nesse seu condomínio? Tem, tem. Tem muitas pelas de idade também. Tem muito caba chifrudo aí nesse seu condomínio? Rapaz, eu vou até colocar um juiz aqui. É, rapaz, não fala que tem juiz corno, pelo amor de Deus. Mas vamos falar coisa séria. Você quer ouvir música? Você quer ouvir qual música? Rapaz, eu queria ouvir, rapaz. O negócio que o rádio também hoje está meio complicado. Quase esse político mentiroso aí. Não, não mente não, rapaz. É tudo bom, bacana. Não, 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 não. Esses meninos vão tudo... Eles vão para o céu sem morrer. Sem morrer, eles já estão subindo para o céu. Ano da gente. Vamos furar a fila. Mas diga lá, meu cumpade, que música você quer ouvir? Rapaz, eu gosto de ouvir Roberto Carlos, rapaz. Quando? Quando? Quando você se separou. Boa. Linda a canção. Canta bem. Não, não, não dá para ver. Eu mando um amigo aqui no prédio, rapaz. Quem, rapaz? É, é... Ionel. Quem, rapaz? Ionel Júnior. Quem é esse? É, juiz por você, por outro. É mesmo, é? Ah, manda abraço para ele. Vamos para lhe dar um abeas corpus para a gente, né, meu cumpadeão? Ele se conhece. Então manda um abraço para ele e para a esposa dele, tu manda só um tchauzinho, tá bom? Ele se escuta também. Ô, abração, Leonel, para você e para a sua família inteira. Obrigado, meu chefe. Bom trabalho aí para você, bom trampo. Obrigado pela gentileza, tá bom? Tem mais gente ligando, mais gente participando aqui. Olá, bom dia, bom dia. Oi? Oi? Bom dia. Quem fala, meu amor? Quem fala? Hélida de São Luís, não perco o teu programa. Como, meu amor? Como é seu nome, minha linda? Hélida de São Luís, deficiente visual, não perco o teu programa. É a Hélida? É, não perco. Hélida. Ô, Hélida, bom dia, meu amor, você tá aí com o bairro? Eu tô aí no Bequimão. A Bequimão é uma terra boa, aí não tem nem ladrão aí no Bequimão. Pouquinho. É, Hélida. Minha lindona, você fez o que foi pra café? O que você comeu hoje de manhãzinha cedo? Hoje eu comi beiju com café, com leite, cuscuz, de arroz natural. Ih, que diabo é isso? Que tanto de comida é essa? É beiju, é cuscuz, é o quê? Foi festa, é hoje? Eu como bem mesmo, eu como bem, eu como demais. Rapaz, nesse Brasil 2022, tu ainda tá escolhendo café porque Deus gosta de ti. É, mas o café é socado, socado na hora. Socado? Que história é essa? É, é com os grãos, que a gente soca no pilão. E você faz sozinha ou você tem aí os seus parentes que fala? Não, eu tenho o meu marido. Ah, o seu marido. Tá certo. Qual é o nome do seu marido? Francisco. E o Francisco que fica socando aí pra ti, é? Toca demais. Você quer ouvir o que, Hélida? Eu quero ouvir qualquer música de dia de nascimento. Olha, eu tenho vontade de te conhecer. Demais, 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 demais. Olha, eu moro aí perto no Bequimão. Vamos marcar um dia pra gente se conhecer, tá bom? Ô, meu amor, meu Deus do céu. Eu ia ficar muito emocionada, viu? Muito mesmo. Pois é, Hélida, é o seguinte, manda, manda, pede pra alguém mandar pra você nesse número que você tá me ligando. É o mesmo WhatsApp da rádio. Aí você pede pra alguém mandar as informações desse WhatsApp, tá? A gente combina direitinho, tá bom, Hélida? Esse é meu WhatsApp, esse. Mas eu quero cuscuz. Eu não quero ficar só olhando pra tua cara, não. Eu quero comer cuscuz. Eu quero tomar o café socado. Eu não vou socar esse pilão aí, mas... Mas tomar o café eu aceito, tá bom? Eu vou levar um pouquinho pra casa que eu quero saber como é que é esse café socado, tá bom? E eu queria também gravar um pendrive só de... Se eu das músicas que tu bota aí. Tá, mas a gente fala isso depois, se eu te prometer que vai um bocado me pedir. Aí eu tô lascado. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Se eu for dizer que eu vou dar pra ti, aí tu vai ter que distribuir café, eu vou ter que comprar pendrive aí, vai ser a loucura. Deixa eu te contar. Diga não. Esse, dá um alunzinho pra mim todo dia, todo sábado, que eu não entendo teu programa. E vou saber na internet também, escutar. Obrigado, Hélida. É, a casa. Hoje tá com probleminha a internet aqui, mas é por causa da manutenção. Acho que foram os hackers lá do Sérgio Mouro que derrubaram, mas estamos lá pela televisão e pelo Rádio FM normalmente, tá bom? Tá bom, querido. Dá um abracinho pra mim todo sábado, tá? Beijo, um abração pra você e pro caba do café socado, tá bom? Tá bom, querido. Vamos tocar então o que o povo tá pedindo. Adelino Nascimento!